A esposa de Nain, Andréa Andrade, deu novas informações sobre a morte do cantor e surpreendeu todos. Eu digo esposa porque ela estava junto com ele já há cerca de 13 anos. Eles haviam anunciado separação no final do ano passado, mas continuavam juntos, morando na mesma casa, até Nain se mudar para a residência onde aconteceu a fatalidade. Inclusive, o casal se preparava para voltar, segundo a própria Andréa falou. Então, ela não chega a ser uma ex-esposa convencional e agora pode ser considerada viúva de Nain. Mas o fato é que, enquanto a polícia investiga a morte do cantor, ela se abriu em seu perfil na internet com novos detalhes da partida misteriosa do artista. Então já deixa o seu like aqui nesse vídeo, que você vai ficar sabendo de todos os detalhes a partir de agora, aqui no Notícias Hoje. O cantor Nain teve uma morte precoce marcada por mistérios e muitas perguntas que aguardam resposta. Ele faleceu no dia 13 de junho, aos 71 anos de idade, ao cair da escada da casa onde estava morando na cidade de Taboão da Serra, na região metropolitana de São Paulo. O falecimento foi registrado como morte suspeita e agora a polícia investiga quem matou Nain, ou o que exatamente aconteceu com o artista enquanto ele estava sozinho em casa. Os internautas levantaram muitas suspeitas na internet. Inclusive, alguns chegaram a apontar a própria ex de Nain como responsável pela morte dele. Mas a verdade é que a polícia ainda não chegou a uma conclusão e apontar Andréa como culpada pode ser considerado um crime. Ela própria já acionou a sua equipe de advogados e está processando pessoas que a acusaram do envolvimento na morte do marido. Processos virão. Já tenho 14 processos para serem feitos. Estou esperando sair o laudo de fato. Como foi uma fatalidade, o delegado não descarta a possibilidade dele ter sido empurrado, de ter entrado alguém lá. Só que não fui eu. A minha consciência está muito limpa. Disse ela em uma entrevista que deu à revista Mary Claire. O delegado que investiga o caso está sendo muito criterioso e quer apurar tudo o que puder para finalizar a investigação sem que haja dúvidas do que aconteceu. Para isso, ele colhe depoimentos de testemunhas, recorre a imagens de câmeras de segurança e outros detalhes que vão ajudar a elucidar o caso. Por enquanto, o que se sabe é que o corpo de Nain foi visto por homens que trabalhavam na rede de internet do alto do poste de iluminação da rua, que acionaram a polícia. O cantor foi encontrado caído aos pés da escada e estava com um machucado no rosto. Ele teve traumatismo crâniano, que foi considerado a causa da morte. André Andrade foi a última pessoa a estar com Nain. Ela passou a noite do dia dos namorados com ele e a morte aconteceu depois de algum tempo que ela foi embora. E ela suspeita que Nain tenha tido um mal súbito, sofrido um infarto e, por isso, caiu na escadaria. Andréia explicou exatamente como o artista foi encontrado. Depois de passar mal, ele deve ter pedido socorro para levantar, porque a calça estava caída. Ele deve ter tropeçado, acabou caindo na escada e bateu a cabeça. Eu dei uma analisada e é nessa conclusão que eu chego, disse Andréia sobre a morte do ex. Mas a verdade é que a morte de Nain deixou muitas dúvidas e tudo será esclarecido com a conclusão das investigações. Em outra entrevista que deu, Andréia disse que o cantor poderia ter caído também em função de ter misturado remédios para dormir com bebida alcoólica. O Nain tomava remédio para dormir e, quando ele tomava, ficava meio fora de si. Não lembrava de absolutamente nada no dia seguinte. Ele tinha mania de beber com cerveja e acharam cerveja. Acho que ele dormiu no sofá, acordou e não lembrou da escada. Não percebeu por um momento. Devia achar que estava em linha reta, meio dormindo. E, na hora de pôr o pé na escada, foi aí que ele teve a queda. Contou ela. E agora, Andréia Andrade se abriu mais uma vez sobre a despedida de Nain. Ela disse que passou a ter medo de tudo e até se sentir culpada. Por causa disso, está fazendo terapia. Fiquei principalmente com medo de ficar sozinha, medo de dormir no escuro, medo de não sei o quê, disse ela. E Andréia também fez uma revelação de um sonho que teve sobre o episódio. No sonho, eu estava com ele aqui na garagem da minha casa. Nós estávamos conversando. E eu dava um abraço tão gostoso nele, ele segurava na minha mão. E eu falava que ele precisava ir. Mas ele não queria ir. Postou ela em suas redes sociais. A esposa de Nain também disse que era muito ligada a ele e que o casamento só acabou por causa do antigo relacionamento do cantor, que trazia muitos aborrecimentos para a relação dos dois. Andréia disse que foi envolvida em uma disputa judicial, que estava lhe trazendo transtornos e prejuízos financeiros. Achava um absurdo ter que me defender, gastar o meu dinheiro para me defender com advogado, porque ela começou a me arrolar nos processos. Exatamente por isso, se separou em outubro de 2023. Mas continuaram como amigos. A gente terminou o casamento, mas não terminou a amizade. Ele continuava na minha casa. Então, eu vi o Nain todos os dias, disse Andréia. Ela também comentou que o pior momento foi quando o Nain foi preso em 2019, acusado de desrespeitar uma medida protetiva. Sempre digo que existe o Nain antes da prisão e o outro após a prisão. Ele reclamava de tudo, se tornou vingativo e rancoroso, contou Andréia Andrade. Por enquanto, ainda existem muitas dúvidas sobre a morte do cantor e, consequentemente, muitos comentários tentando apontar a causa e encontrar culpados. Mas a viúva de Nain garantiu que não está se incomodando com isso. Ela tem outro foco importante no momento. Esses comentários não me afetam em absolutamente nada. O meu foco é lidar com a dor da perda, desse sentimento de vazio que sinto, dos questionamentos que me faço. Disse ela em entrevista à revista Mary Claire.